No episódio anterior de Rollo Dado, os nossos heróis, adentrando mais no covil do culto dos dragões, encontraram a ida de cinco cabeças. Caraques conseguiu baner a besta enquanto eles derrotaram a Diaba e salvaram finalmente Turgur e seus anões-colegas. Depois de encontrar um tesouro incrível, eles conseguiram saquear o máximo possível e sair correndo do Banil enquanto a criatura era banida pela segunda vez. Será que eles conseguirão decifrar tudo o que foi encontrado no Diário da Diaba? Será que eles vão conseguir resgatar o restante do tesouro perdido? Será que a Hydra vai dar cabo aos nossos heróis ou eles deram cabo da Hydra? Não perca o próximo emocionante episódio de Rollo Dado. Hit Point, vocês passaram para o nível 10 e temos que rolar Hit Points de todos vocês. E os Hit Points dos anões. Eu estava pensando em fazer alguma coisa com os anões hoje e tal. Vamos deixar isso para o próximo episódio ou episódio que for aventura solo dos anões. e hoje então a gente faz só o... Vocês só vão falar rapidinho dos personagens de vocês, mas eu preciso dos Hit Points. De vocês e os Hit Points dos anões. Podem, pode começar aí. Quem quiser já mete bronca. Tadã! Quá? Tem um set ali. Cinco não vale, né? Cinco não vale. Cinco não vale. Dois vale? Quanto é... Quanto que vale e não vale? Não, é acima da metade. Tem que ser acima da metade. Quatro, cinco ou seis? É quatro, cinco ou seis. O Baragó rolou um oito. E o roxo está se degladiando ali entre uns e dois. Hoje vai ser bom. Yes! Cinco. Tá lá. Ninguém... Ficou todo mundo... O Baragó ficou dois abaixo do máximo, né? O resto de todo mundo ficou um abaixo do máximo. É mais constituição, né? É mais constituição. Eu ganhei mais nove de HP. Três de HP. Passei o cem, cara. Tô com 110 agora de HP. Beleza. Gruntar. Quanto eu tenho, velho? Meu Deus. Infinito. Deu 137 de HP. Deixa eu ver. Peraí, eu vou alterar isso agora na hora já pra acertar. 137? É. Caraca, isso ficou com quantos? 95. Devido ao Amulet of Health. Gente pra caracoles. Devido ao Amulet of Health, que eu fico com 10 e mais quatro em constituição. Aí, Neus. 110. Eu tô alterando já no Overlay aqui. Você é voalto. É, você é voalto, tá. Então, enquanto ela tá ali no celular, deve estar vendo parada na internet. Os Anões. Baragó, fala um pouco do teu anão e rola a hit point dele. Não, não vai ser o Baltazar. Ele vai ser um Rogue, rapaz. Vai ter um Rogue no clã do Machado. É... É isso. É isso. Beleza. A gente deixa pra falar mais na prova. Vai ser o Baltazar, vai ser o Rogue. Na real, eu quero decidir o... Eu tô meio na dúvida em relação ao caminho do Rogue ali. Não sei se eu pego assassino, não sei. Eu tô meio na dúvida. Daí, se puder, eu prefiro pensar melhor. Depois nele. O Rogue é D8 hoje em dia, né? Rogue é D8. Rogue é D8. O que que tu vai falar? Não, eu mudei de ideia. Eu ia falar, mas eu não vou falar mais. Não. Tô louco. Não, cara. Fica tranquilo, cara. Aqui tem nós, não tem nada disso. Marotagens do mestre. Marotagens. Verdadeira não, lagartixa. É, não funcionou, não. Não, tem que ser direto. Não dá espaço, não. Você deu espaço entre o 8 e o R. Se você quiser fazer só dois D8, porque eu já considero aquele 8 que você tirou ali, beleza? Como é assim, se você quiser. Se você quiser. Nossa, a quantidade de visos que ele teve que re-rolar. Mas acho que deu alguma coisa treta aí. Não, é justamente o inverso. Você é menor do que 4. Hum, passei a fórmula errado pra você. Então foi um 8 e um 7. Não, pega os três primeiros resultados ali, ó. Foram 2, 8 e 1, 7. Ó, Vision, três meses no clã. Beleza, obrigado, obrigado, Vision. É nóis. Resubs da Vision. Então é um 8 e um 7. Rolou bem pra caramba, cara. 2, 8 e 1, 7. Rolei. Então tá. Vou botar meu HP lá. Roxo, fala do teu anão e rola o hitpoint dele. Meu anão é o Tugor. Conhecido do clã do Machado. inteligência, pô. Não, não, Baragor. Na real, a comunicação, a conversa que a gente teve e nada disso ficou muito claro. Cara, não quero saber. Parada aqui é CLT, meu irmão. Promover o cara não pode despromover mais, sacou? Não quero mais saber. Baragor, tá vendo aqui em volta? Nós temos aqui 10 ajudantes pra me ajudar com essa parada. Pode ficar tranquilo. Está aqui, mestre. Aí, tipo, entrega um saquinho pra ele. O pagamento prometido pelo mercante está aqui. Mil moedas de ouro. Então, saquinho com 50. Mil moedas de ouro. Dá uma moeda pro Baragor. Hitpoint roxo. Calma, Tugor também é um bárbaro do caminho dos totens. Já que a liderança desse clã foi confiada ao... Ó, a mim, Tugor, eu escolhi o lobo. Líder, entendeu? E é isso aí. D12. O Tugor era meio anão. Não, o Tugor é um meio anão, mas tecnicamente é igual anão. Vamos, deixa. Estatisticamente, pra fim de mecânica, é igual anão, mas ele é um meio anão. Ele tem traços humanos. É 3D12, R menor que... Não, só que o meio anão é 4, né? É 6. É 6, é. Mas pode ser? 11, 12, 10. Boa. Tá, é isso tudo. Mais a constituição. Mais a constituição por nível. Por nível. Ou seja, mais 16, mais 12. Tem que ver o tipo do anão. Tem um anão lá que ainda ganha mais um ponto de constituição por nível. Um ponto de vida por... Se quiser pode pegar isso também. Não, eu sou mountain dwarf. Eu sou mountain dwarf. Beleza. Tem que dar mais dois constituição já, fechado. Ah, tá por isso que você já tá com 18. É isso? Tu visse que eu escrevi certinho pra ti? Dá uma olhada no Facebook, cara. Eu dei uma destrinchada nos status pra ti bem direitinho. Que eu peguei um e... Eu olho a ficha depois, sem galho. Internei. Você e o seu anão que você vai comandar. Meu anão tem até historinha pra te contar. Pode, pode, pode contar. Cara, boa noite. Boa noite. Eu sou Burlock. Eu sou um monge do Monastério das Montanhas Fumarentas. Eu fui abandonado quando bebê e cresci criado pelos monges desse monastério. E me tornei um dos maiores mestres cervejeiros do sul de Faero. Comerciantes vinham de longe para provar minhas receitas. Até que um dia, o culto do dragão, após dominar uma fera que se escondia a um vulcão próximo, dizimou meu monastério apenas de farra. Eu, Burlock, um dos poucos sobreviventes, jurei vingar a morte dos meus irmãos. Monge, a galera pirou no monge, cara. Alguém perguntou ali se é o dia 1 da campanha? Não, hoje é o dia, hoje é o episódio 49, mas surgiram, né? Os anões são de level 4, então eles estão se juntando ao clã do Machado, que é o nome da party, que é o nome do grupo, né? Que é o Baragora, o idealizador, fundador do clã do Machado. Então, a gente está fazendo ficha nova para novos personagens, mas a campanha continua. Tá aí, a galera está vendo os personagens principais, os stats já de level 10. A Cevolto pegou um level 8 de ranger, é isso? Pegou level 2 de druida, desculpa. É. Foi. Ternei level 10, caráxia level 10 e o Baragora pegou level 8 de fighter. Beleza. Ah, Anitta, você vai fazer monge também? É, eu queria fazer, ver com o internei, para a gente, de repente, fazer um combo aí, combinar. Tipo, sei lá, a gente era colega. Você pode ser, a gente pessoal deu várias ideias aí, quando a gente estava nos bastidores, né? De, podia ser do mesmo monastério, né? É. Forma de serem irmãos de monastério, né? O teu é multi-class? Não, o meu vai ser monge puro, vai ser o Way of the Open Hand. Aí, você tinha falado de ser irmão, né? Aí, eu pensei no Burlock como alguém que não sabe a origem, né? Ele foi largado o bebê no monastério, foi criado pelos monges. Ah. Pode ser. A gente pode ser irmão de monge, de monastério. É, eu falei, pode ter sido largado o bebê junto, pode ser irmão de monastério, ou pode ser que, tipo, meu, você é irmão e você conseguiu reencontrar ele depois, tipo, ah, meu irmão foi largado no monastério, meus pais não tinham dinheiro pra cuidar, entendeu? E ele tinha uma marca de nascença, a gente resgata. Então, tem três caminhos aí pra eles serem irmãos, né? Pode ser de sangue, propriamente dito, de duas maneiras, né? Seria gêmeos. Mas aí, seria bem conveniente ele ter entrado num monastério também, sei lá. Ah, eu acho, eu pensava mais em, tipo... Gêmeos, cara, era o destino. Os dois, vocês estão ligados. Os dois estão largados. Eu tô dando uma coisa diferente, vocês caíram no mesmo... Essas ligações, eu queria deixar pra stream que a gente for mexer com eles, tá? Que eu não sei se vai ser a próxima, depende muito das decisões que vocês tomarem hoje, principalmente no final do episódio, mas pode ir pensando aí. O Ney já pensou no background dele, enfim. Lembrem que vocês têm que pegar o background dos caras também na ficha, né? Eu tenho background já tudo bem. O background da coisa, da skill lá, da coisa, da equipamento. O Rojo tinha me perguntado o equipamento deles agora é nada, vocês só têm arma e armadura. Que era o que eles conseguiram pegar lá dentro. Quem usa armadura, o culto, quando prendeu eles, não tirou as armaduras. Os caras de armadura mesmo. E depois eles conseguiram catar as armas lá. Do meu anão, vai rolar? Rola lá. Eu tinha esperado você falar pra rolar. Eu vi que a Anitta já tinha rolado, eu pensei que você já tivesse rolado também. Eu tinha. Toma o re-roll. 765. 765. Ruizaço, né? Abre a cena. É noite. Selune, a lua, passa... Está exatamente acima de vocês, deixando seus rastros, lágrimas de Selune. E o grupo está ali, alguns já dormindo, outros ainda tentando dormir. Vocês estão fazendo a guarda. E eu quero saber se vocês vão fazer alguma coisa antes do dia amanhecer. Eu larguei vocês no meio da long rest ainda. Cara, caraca, você está cansadíssimo, cara. Ele só quer que o dia passe. Eu sentei com o Tugor ali pra conversar com ele, falar sobre o clã. Dividi uns itens ali. A gente está cheio de itens. Falo pra ele dos planos de montar uma base, que essa era a ideia. Quero conversar com o Tugor lá. Sim, mestre Baragó. Por enquanto, deixa que eu faça o Tugor. Sim, mestre Baragó. Em que posso dizer o último? Não, esse é muito... Ele é bárbaro, né? O que eu posso ajudar? Tem que fazer o roleplay de bárbaro agora. O que eu posso ajudar? Precisamos conversar sobre o futuro do clã. Sim, sim, mestre. Temos algumas perspectivas aqui, mas... Tipo, o Baragó, ele... Ele sempre quis criar o clã, mas... Ele está vendo ganhar corpo agora, sabe qual é? De repente tem oito pessoas ali. Eu... Eu... Confesso, mestre Baragó, que eu não tenho muitos planos. Eu só falei com esses caras aí, tentei trazê-los para o clã, mas eu não sei o que fazer. Você confia neles ou tu... Confio, confio. Tive o tempo de conhecê-los enquanto estivemos presos. Minha ideia era... Minha ideia era... Montar, eventualmente, uma base de operações. Juntar recursos... Para adquirir um local e começar a montar essa base. Assim seria mais fácil recrutar e espalhar... As notícias sobre o clã. Mas isso... Soltou duvidas. Isso é uma coisa para uma próxima conversa. Tem alguns itens aqui que eu gostaria de passar para vocês. Ah, isso é importante. Vocês vão lutar com a gente amanhã. Vocês vão lutar com a gente amanhã. É importante que... Estejam... Bem equipados. Tá. Agora falando fora de jogo, a gente tem um... Tem uma... Essa flete era do Arrhenius. Vai caber em ninguém. É... Full Plate do Arrhenius não vai caber. Mas... Ninguém usa Full Plate dos anões, né? Como é que é? É dois Rogue. Ah, é Barbaro. É um Barbaro. E um Barbaro e um... É dois Monk. Usa Half Plate. Um Barbaro e ninguém usa Full Plate. Não, é... É um Armored Defenses, cara. Se não está usando armadura, ganha dois atributos. Alguém usa espada. Tem três espadas longas mais um. E tem uma Heavy Mace mais um. É o que a gente tem aqui. De item mágico. O Burlock pegou uma cimitarra lá na... Nos escombros lá pra ele lá. No Lutipar, ele conseguiu achar a cimitarra dele, o Burlock. É uma cimitarra mais um, mestre? Acabei de cair lá, não. Eu já estou chegando a coisa pra ele. Se é uma cimitarra mais um... Ué, eu vou dar 15% de chance de ser uma cimitarra mais um. Rola aí. Rola o quê, então? Um descente. Se for... É... É... Abaixo de 15 ou abaixo, ganha. 35, não foi. Não, sua cimitarra não é mais um. Tá bom. Bom, é o que tem aqui de item mágico, tá? Mas acho que ninguém usa, então não. A galera já chorando regra lá, mano. Meu monge, cara, ele vai usar uma cimitarra... Porque se você olhar no livro do jogador... Dependendo do monastério onde ele foi criado, ele pode ter perícia em armas especiais. Beleza, gente? Só pra vocês saberem. Ele escolheu a cimitarra. Beleza, beleza. Você pode usar nunchaku, pode usar outras coisas assim, então. Meu irmão, isso é o... É o 100 die, cara. O 100 die usa tudo, cara. Usa boy stick, usa nunchaku, usa arco e usa cimitarra. Ele usa uma espada que não é bem uma cimitarra, mas é a espada. É o 100 die, cara. Pra mim, o modelo de monge é o 100 die do Marco Polo. Pra mim, aquele ali é o monge completo. Eu só quero saber o seguinte. Se vocês vão fazer alguma coisa ainda nessa long rest, ou se eu posso amanhecer o dia. Se a lune tá passando no céu. Não, o Enel só vai... Quero curar a quantidade. O Enel só vai fazer um tempo de meditação lá, pensando na proximidade. Então, o gasto é o seu de te dar isso aí. Ah, então. Eu vou curar também. Aí a câmera... Imagina a câmera acelerada, né? Vai acelerando, a galera para, não sei o que. Vai trocando os turnos, os caras vão se curando, vão costurando os ferimentos, não sei o que. E a câmera vai acelerando, a lua vai passando. Aí o sol vai nascendo. Os caras tão lá fazendo, não sei o que. Cada um que acorda começa a se costurar, começa a se botar um guento. Ganha alguma vida, Zecão? Depois de long rest? Nada. Não, nada. Essa é uma regra da casa aqui, que long rest não recupera tudo. Você recupera o Jit Dice, mas você tem que gastar o Jit Dice. Esse é o... Tá. Então, tipo, eu recupero... Ah tá, um de tantos, né? Eu não recupero todos. Você recupera, eu acho que é metade do teu nível. Metade do teu nível. Joguei errado ali, desculpa. Tá, eu vou jogar quatro Jit Dice. Aquele primeiro ali não compra, tá? Você tava sem Jit Dice nenhum? Não, eu tava com oito. Eu tenho meus Jit Dice tudo. Ah tá, você pode gastar tudo. Jit Dice, você tem regras de rolar com o igual menor, não? Não, não. Não, long rest você reganha todos os teus Jit Dice. Beleza. Então eu vou gastar todos os meus Jit Dice. Não, não é não, não é não, Zecão. É metade. É metade do teu nível. Cara, eu vou te falar que eu acho que ainda assim eu vou gastar todos os meus Jit Dice. Melhor gastar agora do que faltar no combate. Gasta agora. É, então. Gasta tudo agora. Último Hit Dice. Só me dá um... Tô com 77 de vida de 95. Ainda tô lanhado. Peraí que eu acho que eu vou rodar um Prayer of Healing aqui pra gente, porque esquema... Tem todos os meus Jit Dice e ainda tô lanhado. Eu tô furo, cara. Se for mais fácil curar só o roxo... Então, o Prayer of Healing cura várias pessoas, né, cara? Eu tinha ainda o slot de... O único slot que eu tinha era de level 2, eu no outro. Então... Antes de dormir. Então eu vou gastar esses slots aqui. Como é que os anãos estão? Eu ajudo os anãos também. Não, eles estão... Eles estão bem, cara. Eles não estão mal, não. Porque eles estavam feridos, mas com a Long Rest eles recuperam tudo. Estavam feridos, mas não estavam... Estavam feridos de tortura, sabe? É mais a dor do que o ferimento em si. E eles, né, com o Jit Dice eles recuperam tudo. Beleza. Ó, o Prayer of Healing, cara. Deixa eu ver aqui. Quantos caracteres diferentes podem ser curados? É uma galera. Até 6, cara. Então dá pra ser todo mundo mais 2 anões. Então... Todo mundo pode pegar aí mais, ó... 35 é de vida aí. Porra! Porra, mas 35? É. Ah, aí vocês estão full. Full, é. Fullzaço. Eu nem ia gastar todos os meus pontos, então. Pode... Pode reganhar o Jit Dice que vocês não precisavam ter gastado com o Prayer of Healing. Vou dar uma boa... Vou botar a mão mesmo aqui. Cara, vocês vão... Vai ser uma raid isso aqui, animal. Eu volto 3 e te dá esse, então. Beleza. Eu tô achando que esses anões vão morrer hoje. Câmera acelerou, a galera segurou, segurou. Amanheceu o dia, cara. Já são 7 horas da manhã e o sol já tá despontando no horizonte. Aliás, vamos sortear o tempo. Recupera quantos, Jit Dice? Metade, metade do teu level. Você vai recuperar 5. Estou full de Jit Dice. Ah tá, mas na verdade Jit Dice, a gente tem 10 agora, né? Eu tô com 8 aqui ainda. Porque Jit Dice é o número do teu nível, né? Isso. Então beleza. Então eu estou com 8 Jit Dice de 10. Beleza. Internei. Rola uma tabela do tempo lá, pra gente ver qual é o... Como é que tá o tempo hoje? Acho que eu é que tinha que começar a rolar isso aí. Porque afinal de contas... Você é a Oranja. Tá bom. O Druida. Eu sou a Druida. Eu tenho uma cantrip que eu posso fazer surgir assim. Qual vai ser o tempo? O tempo. Você pode afetar o tempo? É que dentro da caverna faz diferença pra mim. Eu tava rolando porque se fosse tempo stormy, né? Pra mim faz diferença no call of light. Tá chovendo. Tá chovendo. Tá chovendo. Amanheceu chovendo. O sol despontou no horizonte, mas já tava... O céu já tinha fechado já de manhã cedo e... Começou a chover. Cadê a chuva aqui? Eu tenho um som de chuva aqui. Tá chovendo. E aí? O que vocês vão fazer? É... Amigos. Não podemos deixar aquele dragão por lá. O culto voltará aqui e vai levá-lo. Terá uma arma na mão de nossos inimigos. Se a gente deixar ele aqui, daqui a cinco sessões a gente vai encontrar de novo. Ele não vai ter cinco, vai ter 27 cabeças. Acumular cabeça e acumular inimigos não é muito divertido. É, a Zeca, a Hydra conta como besta, tipo... Especificamente, ela cairia num... Charm animal. Pior que eu acho que ela não compra. Para de dar charme de banir, eu quero matar essa porra. Não, ela não é bem uma besta. Ela é um bicho meio... Não é que é um construto, mas ela não é um bicho muito natural, entendeu? Isso tem intervenção mágico-química para ela poder se formar. Besta na quinta edição é bem, bem específico, assim. Eles limaram muito o bicho de ser besta. Ah, é? É. Está tudo espertinho agora. Justamente para não ser, para a druida não ficar muito roubada, né? Porque senão a druida vai ser assim, não sei. Mas já é roubada igual. Nem queria. Deixa eu ver aqui a Hydra normal. Não, ela é uma monstruosidade. Ah, ok. É aquele lá, não é a Hydra, mas se lembra uma Hydra, então vai mais ou menos. E aí, o que vocês vão fazer? Voltar para lá. Correr atrás do bicho de cinco cabeças. Lembrando que tem um clérigo ainda. Que a gente não matou. Tem um cara que está vindo. E ainda pode ter mais gente, né? Que a gente não chegou a explorar. Todo mundo esqueceu. Eu lembrei dela agora, a cobra. Eu não esqueci não, a cobra está lá. Na hora que a gente fugiu, eu esqueci da cobra, mané. Não, eu até falei que ela estava... Que a cobra estava se alimentando lá. Estava devorando o maluco lá. O Draco, eu sei que vocês tinham jogado lá para dentro. Resolveu fazer um snack ali. Estava quentinho ainda, ela resolveu fazer um snack ali. Não imagina um barco vermelho, o cara com sangue que pega fogo. Pô, vai ficar... Apimentado. Isso aí. Então, essa cobra é mágica também ou não é uma besta? Não, não dá ideia, mano. Então, se for uma cobra genérica, aí é besta. Posso me esconder, besta? Besta, besta. Eu quero saber o seguinte, vocês vão para lá ou não vão? Vocês vão fazer alguma coisa? Vamos, vamos, vamos. Ah, eles vão voltar junto com a gente, é isso? Eu não sei, vocês estão carregando eles? Eu assumi que sim, mas se vocês não quiserem, não... Ah, vamos lá, vamos lá. Tem mais gente para bater aí. Tem que sentir desnumir mesmo. Não, não, peraí, peraí, isso aqui é importante. Eu falo para ele. Meus amigos, iremos para um combate muito perigoso. Diria eu, até fatal. Vocês não precisam nos acompanhar, se não quiserem. Como assim? Não. Aí o Tugor olha para os outros. Nós queremos ir. Nós queremos ir. A não ser que o senhor nos ordene que fique. Aí acataremos a sua ordem, mestre, mas... Aí eu olho para os outros. Quero ouvir de cada um. Não, vocês nos salvaram. É... É com vocês, é de vocês. É de vocês. Vocês nos salvaram e agora nós estamos junto com o clã do Machado. Eu não abandonarei a companhia de vocês, até me vingar desse maldito culto dos dragões. É... A vingança, sabe que a vingança não é muito boa, né, irmão? Tá bom, então vamos. Você aí, irmão. Tá lá, eu julguei vocês lá no início do dungeon, lá para vocês. Eu já avancei ali, maluco. Vai ser o teste desses caras aí, então. Baltazar vai na frente, vai dando stealth na parada. Baltazar foi na frente ali, ó. Vai procurando. Faz o seu... Faz o check de stealth, Baltazar. Vixe, vou rolar um D20 aqui e a gente... Tá. O Igor vai acompanhar o Baragol forte ali, ó. Aprender a conversa. Cara, eu jogando de rogue vai ser uma parada meio complicada, não vai não? Cara, você... Baltazar, cara... Esse primeiro roll me fez retensar a carreira do... Do boneco, cara. Porque, imagina, vai lá gruntar fazer um stealth, ou tentar escutar alguma coisa, tentar desarmar uma armadilha, ou qualquer coisa desse tipo. Rola o dado. Baltazar, cara, vocês veem que ele tá indo meio assim próximo das paredes, ele tá tentando ser stealth, mas, tipo, ele tá meio desengonçado, cara. Não sei se ele não tá muito num terreno que ele não tá acostumado, mas ele... Tipo, ele tá crente que tá escondidão, assim. Vocês tão vendo e já tão... Pô, vocês já passaram por aí, vocês sabem como é que é o corredor. Falo, tipo, cara, esse cara não tá se escondendo, não. Ele tá... Tipo, tá no meio do corredor, assim, tipo... Tentando se esconder, mas tá bem no... Ele vem do Ace Ventura agora, ele fazendo as musiquinhas, assim, se rolando, assim, no meio do... Pode avançar aí, galera, pode avançar. Lembra que vocês controlam dois. Não, o Baltazar tá sem visão, não consigo abrir aqui, cara. O Baltazar tá sem visão. Todos devem estar sem visão. É... Qual que é o Dark Light, Dark Sight dos caras? 60. Conseguiu ver? Tá vendo agora, Baltazar? Sim, sim. Valeu. Tugor, deixa eu configurar o Tugor aqui também. Tugor, tô com visão, cara. Tugor tá com visão. Tô com visão, tô com visão. É... Baltazar? Brandon. Baltazar. Ah, caraca. Nossa senhora. Parabéns. Não foi de capasito isso aí, na real. Nem sei quem deu esse nome. Ficou pra... Eu dei o nome, eu dei o nome. Baltazar. Nossa, um baitazar, cara. Ah, cara, roxo, a gente pegou algum vírus de... Vamos lá. Ele vai na frente se escondendo e tentando escutar, ouvir as paradas aí pra frente, Zéacos. Tá. Deixa eu fazer um perception pra você. O Baragov vai fazer perception também. Como se ele estivesse avaliando a movimentação do Baltazar ali na frente. Baltazar. Baragov. Beleza. Não, eu fiz aqui, eu fiz aqui. Ah, opa. Olha o que eu rolei, né? Tá bem silencioso aí pra frente. Vocês que já tiveram nessa sala aí pra frente e a chapa tava quente, cara, é... Eu falo... Eu falo pra galera. O que a gente vai fazer com aquela cobra ali, hein? Pra todo mundo tá bem silencioso. Na verdade, vocês já passaram pela cobra, acabei não descrevendo. Já passamos? Tava vazio... Tava vazio aquele buraco lá, cara. Ah, ok. A cobra não tava lá dentro. Beleza. E eram dois corpos que vocês tinham jogado lá pra dentro e não tinha nenhum dos dois ali. Viu? Já é a parada aqui. Baltazar, Baltazar para ali e só bota... Bota o olhinho pra ver se a Hydra tá ali, ô, mestre. Porque o Baltazar chega ali, dá uma olhada. Tá vazia a sala. Ok. Daí Baragov então assume a... E o ouro tá lá no fundo da sala. Então tá, o Baragov assume aqui a dianteira então. Calma aí, eu falo pro... Calma aí, Baltazar. Acho que eu avanço aqui agora. Lembra de levar os outros tokens, tá? Os outros anões. Vai estar sempre do teu lado, Baragov. É, até segunda ordem, tour, te segue. Tá. Bom. Beleza. Tá vazia a sala então. Tá vazia a sala. E o dinheiro... Eu quero rastrear. Eu vou rastrear a Hydra, tá? Faz um... É survival, se eu não me engano. É survival ou tem outra coisa? Survival, né? É, acho que é. Ó. O Baragov sobe no morrinho ali. Puxa o machado, olha o olho, olha o olho. Não vejo ninguém. Vamos juntar esse louro todo aqui. Vai ajudar a fazer as compras para o clã. Aí eu falo pra galera. Junta o ouro, junta o ouro, junta tudo. Quando vocês estão juntando o ouro ali, a Servalto para e começa, ela para no chão, ela começa a olhar as pegadas e tal, e ela se detém perto do poço ali. Ela se detém perto do poço. E quando ela chega no poço assim, ela olha assim, dá uma olhada em volta, e tem marca de água em volta do poço, o Servalto. E você lembra da Diaba ter lançado magia, ter levantado a água do poço, mas ela imediatamente transformou isso em gelo, e daí você começa a ouvir alguma coisa, você começa a ver a água do poço começar a dar uma vibrada. E de repente rola a iniciativa. De todo mundo. De todo mundo. Deixa eu abrir a tua aqui, então. E se a gente clicar no toque, sorry. Também esqueci. Ah, se bem que eu cliquei no burdock, vou rodar agora a iniciativa do poço, e pronto, fica assim mesmo. Eita, roxo. Nem vi, eu só cliquei e... Tô procurando a minha agora. Ô, louco! Ô, louco! Porra, quanto tempo que eu não vi eu tirar um 20? Tinha que ser a iniciativa, pô, o Bárbaro. Podia ser um hit, né? Ó, o Servalto foi 17, tá? Deixa eu dar uma olhada aqui. Todo mundo já rolou? Uhum. A da Servalto não foi porque eu não tinha clicado no toque, mas foi 17. Você... Bota lá, faz de novo e troca o teu. Rola de novo, mas depois você troca pelo 17. Uhum. Botou lá, fez lá, Anitta? Aham. Deixa eu ver aqui. Beleza, eu só preciso... Tá, esse é o round 1, né? Tá lá embaixo, tá marcado. Deixa eu ver se tá tudo aparecendo na tela aqui direito, pra stream. Música, eu acho que tá um pouco... baixinho, deixa eu... Deixa aqui. A Servalto tava olhando em volta do poço e ela viu essa água transbordada, essa água que tava molhando toda a beira do poço e já tinha várias horas que ela não tava mais molhada, tava úmido só, a terra em volta do poço. E ela olha pra água do poço, ela começa a sentir uma vibração na água e ela olha pra dentro do poço e ela consegue só ver a Hidra se espremendo, vindo por dentro do poço e ela só levanta assim e grita, galera, galera, ela tá aqui e ela sai de dentro do poço e ela cai exatamente em cima do poço assim e já virada pra vocês. E ela dá um grito, eu tenho barulho de bicho aqui, não tem? Ou esse bicho é grande, né? Eu tinha esquecido. Um grande sapo é, cara. Caralho. Eu tô... A Zexo, eu tô dentro da área de ameaça dela? A Zexo, eu tô dentro da área de ameaça dela. Caceta. Ah, ele corta. Pô, aquela música foi uma maneira. Ele corta a música, cara. Quando eu toco o efeito sonoro, ele toca, ele corta a música. Foi mal. Beleza? Começou. E aquelas cinco cabeças se mexendo assim, cara, indo pra frente, indo pra trás. E ela levanta assim nas duas patas assim. E vocês veem que duas cabeças já começam a... Já começam a puxar. O primeiro da fila ali é o Tugor. 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 Só um adendo. Olha quem são os dois últimos na iniciativa. Grutal. O Grutal e o Baitazar. O Paragor e o Baitazar. O Paragor e o Baitazar. Cara, o Tugor não pensa duas vezes, cara. Ele tá com o machado apoiado aqui. Tava juntando dinheiro. Pode continuar. Pode continuar que eu tô ouvindo. Ah, tá. Tá vendo? Ele tava juntando dinheiro dele. Olha pra Hydra dele. É agora. Mestre Baragor. Vou provar. Meu valor a você. Aí ele vira, cara. Ele começa a inchar, cara. Ele começa a bulk up, assim, sabe? Tipo, o ombro dele alarga. Aí ele dá uma crescida. E em cima dele se vê um espírito de lobo saindo, assim. Ele dá um berro. No que ele dá esse berro, ele sai correndo. Pula. Levanta o machado. Arca. Aquele D no ar, assim. Em Rage. Então já Rage, bonus action. Corro. Pulo. Cara, machado no meio da cabeça, assim, ó. Vou dar com tudo e vou... Vou no Reckless, ó, Zequão. Vou no Reckless, cara. E o que que o Reckless tem a ver? O que que ele traz? Ele... Eu vou ter vantagem pra atacar ele, mas ele vai ter vantagem em ataque e roll contra mim. Com sorte, ela vai dar Breath. Você tá indo... Não, o Reckless é o descuidado, né? É, isso. Quando você faz o primeiro ataque na sua turn, você pode decidir atacar Recklessly. Fazendo isso, dá vantagem em milho de ataque e roll usando strength durante essa turn. Mas ataque e roll contra você também tem vantagem. Então, com sorte, o ataque e roll dela não vai ser contra mim. Mas, cara, é... Ele vai com tudo, assim. Na hora que ele assona essa parada do lobo também, assim, ele... Ele se mostra, é... Líder dos caçadores. E faz da Hydra uma presa. Que ele, enfim, quer levar troféus pra casa. Então, ele pula e dá o bagaço. Tá? Todo mundo quer atacar uma criatura que está a cinco pés do Tugor. Todo mundo quer atacar uma criatura que está a cinco pés do Tugor. Tem vantagem no ataque. Então, todo mundo tem vantagem em ataque agora. Geral vantagem em ataque. Quem tiver a cinco pés do Tugor. Não. Não. A criatura que está a cinco pés do Tugor dá vantagem no ataque pros aliados. Ou seja, todo mundo tem vantagem. Tipo... Beleza. Quando você está em rage, seus amigos têm vantagem em melee ataque roles contra uma criatura que tem cinco pés do Tugor, no caso, que é hostil. O espírito do wolf faz você o líder dos caçadores. Ok. Então, pra... Agora, tipo, não precisa se preocupar com flunk. Quem for atacar meleezão pode dar-lhe à vontade. Já está com vantagem, é. Boa. Mete broca aí, Tugor. Tugor sai correndo, cara. Pula, tenta se prendendo, tenta pular. O machado dá no meio da cabeça, assim, tá ligado? Pra bater e se travar nela mesmo. Tugor usa um machado great axe, um machado de duas mãos. Great axe. É. Tugor vai atacar com vantagem, por causa do reckless ataque. Então, foi 14 no primeiro. E... 14, pega. Cara, 14 não pega, Tugor. Tugor fez todo aquele... Fez toda essa pirotecnia. O lobo apareceu. Ele foi pra cima. Na hora, cara, o dragão de cinco cabeças olha pro Tugor, assim. As cabeças já começam a mirar ele, assim. Porque chamou a atenção. Foi pra cima, assim. Foi na cabeça da Hydra. E tinham duas cabeças juntas, assim. Elas se separaram e tua machadada quase que pega uma delas, assim, cara. Raspou na pele dela, mas não acertou. Reckless Attack, assim, ele trava o machado no chão, quase, saca? Tipo, ele acerta o machado no chão. Ele tem que fazer aquele... Pra tirar, assim. Pra tirar o machado do chão. É. É o próximo, que é a Eneus. É a Eneus. Cara, o Eneus. O Eneus, ele vai correndo, cara, pra cima da Hydra, né, cara? Ele vai pegar a perna, vai pegar o... O que que tá mais projetado, assim, pra perto aqui dentro do Eneus? Tá? É a asa dela aqui mesmo? É a asa, é a asa. Então ele vai tocar a asa dela, fazer... Lorem Maledicto. Vai castar um... Uma maldição. Ela tem que fazer um Save and Throw de Wisdom aí, pra ver se pega ou não. Save and Throw de Wisdom. 15. Ela tem bônus? Não, ela já rodou com bônus, né? Já rodou com bônus. É, então, pegou a maldição. É o seguinte. É a página 218, a maldição que eu vou escolher é o seguinte. Cada rodada da Hydra, ela tem que fazer um Save and Throw de Wisdom. Se ela falhar, ela não faz nada naquela rodada. Ok. Se é concentração, um minuto. Beleza. É o próximo. Minutos são 10 rounds, né? É o Brandon. É o Brandon. Ok. Oh, p***. Ele vai atacar com... Como é que é? Não, tá. É, vai atacar com o Staff. Onde é que ele tá? Ele tá aqui. O Brandon tá aqui. Quanto que tem... Quanto que ela não tem de movimento? 25. Mas como tu é monja, tu ganha mais 10. Então é 35. Uou! Vou chegar aqui. Quer dizer, dependendo do teu caminho, se eu não me engano. Mas monge ganha mais movimento. 5 e 30. Vou chegar aqui, tá? Pode ser? Vá lá. Tá... Tá flanqueando com o Tugor? Vocês estão com vantagem. Vocês estão com vantagem. Mete bronca. Deixa eu botar uma marcação nela. Ela tá com... Ela tá com... Com a maldição. Estando a 5 pés do Tugor, Amedir. Todo mundo tem vantagem em mili-ataque. É só a Dalito. Ela estando a 5 pés do Tugor, é isso? Ou roxo? Não, não. Desculpa. Estando a 5... Estando... Atacando o inimigo que está a 5 pés do Tugor. Perdão. Perdão. Atacando o inimigo que está a 5 pés do Tugor. Beleza. Isso. Só que assim... Com toda a história de evento e blá blá blá... Não deu ainda pra eu aprender muito bem sobre Monk. Então se eu estiver fazendo alguma merda, por favor, me avisem. Nesse round, pelo menos. Então ele vai atacar com o Staff. Ok. Enquanto não está na minha vez, eu vou lendo desesperadamente aqui. Tá. Rola um D20 aí. Ah, eu botei aqui o Staff. Você botou o Staff? Então mete bronca. Só que eu estou clicando nele e nada acontece. Não sei por quê. Por que que não vai? Rola um D20, Anitta. É. D20 mais destreza. Mais proficiência. Pegou. Pegou. Pegou, pegou. Aham. Então é... Um D6. Mais alguma coisa? Não. Mais Dx. Mais Dx. Mais. Ele é mais... 3? Mais 2. 7 de dano. 7 de dano. Como bonus action, você pode usar suas martial arts e dar mais um unarmed de ataque. Ou usar a Fury of Blows e dar dois unarmed de ataque e gastar um keypoint. Acho que agora você tem três ou quatro keypoints. Mas eu posso... Isso fica para o round que vem, Anitta. Dá uma olhada nele aí. Caraca, isso é você. Mas tu pode... É, tá. Tranquilo. Não, não. É, o que um ela pode fazer com um bônus normal. É, um que ele pode fazer com um bônus normal. Tá. É... Cara... Caraca, você olha para o Baragor. O Baragor é relativamente longe. Sabe que precisa do Baragor perto da Eda para a luta. Olha para a Medir. Começa a se concentrar em seus novos poderes. E ele cria o que parece ser, em volta dele, um relógio que começa a acelerar, acelerar, acelerar. E ele aponta para o Baragor esse relógio. E, com a força do caos, ele diviria esse relógio em dois. E joga um no Baragor e um na Medir. Então, Twinet Spell. Quando eu casto um spell que dá target só numa criatura. É... Eu posso gastar só ser repoints igual ao Spell Level. Ou seja, três. Eu vou gastar três só ser repoints. E vou nomear outra criatura. Para fazer isso. Então, eu vou dar Haste no Baragor e na Anitta. Ok, na Servo Alto. Na Servo Alto. Isso. Exatamente. É... Tá, deixa eu botar a magia aqui só para a gente ver exatamente como ela funciona. Gastei três só ser repoints. Gastei um Haste. Gastei um Haste. Imagina, terceiro círculo. Ou seja... É... Concentration. Escolhe Willing Creature. Que eu consigo ver. Até a Spell terminar. É... A Speed dela é dobrada. Ou seja, o Baragor é da 60 agora. Ou quer dizer, 50. Ganha mais dois do ônus para C. Tem vantagem em todo o deck Save and Throw. Ou seja, se esse Breath ir lá nele já é uma ajuda. E ganha uma ação adicional. A ação... Ele pode fazer dois ataques na ação. Não, é um ataque só. É. Tá, porque você usa... Ele especifica que essa ação... Ele especifica. Não é uma ação de ataque. Ele especifica ali, ó. Ele especifica ali. É. É o One Weapon Attack Only. Mas é um ataque a mais, né, cara? Sim, sim, sim. Eu estou na área de coisa dela, né? Eu estou na área de ameaça dela. Tá. Tá. Isso aqui é a área de ameaça dela ainda, né? É. Eu vou me mexer então dentro da área de ameaça dela e vou sair da frente desse Breath delicioso que ela parece estar fazendo já que ela... Deu essa puxada e eu já... Meu Deus do céu. Me tira daqui. Beleza. É... Wild Magic. Wild Magic. Boa. Mentir. É, eu vou escolher... Eu vou escolher... Dez. Vai. Hum! Cara, teria procado se não fosse essa mecânica tua, hein? Eu vou usar que caralho. Mas é nóis. É isso aí. Esse aí foi meu turno. Race na... Eu volto. Na Anitta e no... E no... Baragor. Eu vejo, né? A Hydra começando a ficar devagar. Aí eu olho assim, os outros... Tá todo mundo meio devagar, a não ser o Baragor. Aí eu... Eu uso uma dessas actions pra dar desengate, né? E aí eu posso atacar, não é isso? Isso. Isso. Nice. Leixada no beijo. Na... É... Primeiro eu vou atacar, depois na próxima eu mando... Blá, blá. É... Hunter's Mark. Por que eu tô não mandando... Não, eu vou mandar Hunter's Mark primeiro. É, não faz sentido. O Hunter's Mark... É bônus action. É bônus action. Ah, é bônus action. É bônus action. É verdade. Divination. Nossa. É bônus action. É bônus action. É bônus action. É bônus action. Então vambora. Vamos vou... Primeiro ataque... 22. Mais 11 pra acertar. Caralho. Segundo ataque... 20. Pegou. Iiii... Primeiro dano. Segundo dano. 19. 19. mais seis, mais um d6 mais dois então foi menos 21, é isso? 21 né e foi grutar? esses teus ataques eu não entendo os teus bônus não eu tô com o long como mais tô usando as flechas, mais dois tô usando as flechas essa flecha mais dois para o ataque não é para o dano não? cara, é o que eu tenho aqui é, tem que mexer na macro lá você consegue botar o bônus da flecha tanto no ataque quanto no dano e quantas flechas mais dois você tem? é, já tá acho que só tem mais duas é um d6 para cada para cada ataque, Onita ou é um no round? a Hunter's Mark é um para cada round round é isso? então é 21 tô tirando 21 dela aqui próximo o vantagem é só para melee ataque rapaz não é para ranged é ela o dragão de cinco cabeças eu tenho que fazer um save de wisdom agora ou internei? ah não, é extra damage para cada hit rola mais um d6 então, Anitta deixa eu ver aqui 218 de novo ah é, mais seis bonito beleza ela faz no início e depois a cada round a cada round dela tem que fazer, é isso? é, 218 deixa eu ver aqui no começo de cada um dos seus turnos isso mesmo então, ela tem que fazer o save dela de novo sim se ela, é que aí todo round ela tem que fazer, né? ela não faz nada é, se ela falhou ela não faz nada essa parada é muito OP, velho subjude-se essa magia subjude-se 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 é para frente já entrou na lista do subjude-se é o que significa subjude-se? que eu estou avaliando a possibilidade de nerfar ela o júri está olhando ela Baltazar 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 o Burlock o que eu vi pulou o Burlock pulou o Burlock pulou o Burlock pulou o Burlock era antes da servo alto na verdade vai lá Burlock Burlock depois Baltazar galera tem que ser rápido isso tem que ser rápido senão nós vamos ficar aqui até amanhã tá não cara ele vai fazer o ataque ali com a com a se imitar só clicar nela aí o Burlock cadê a hidra não consigo clicar na hidra eu não tô conseguindo clicar na hidra aqui não precisa jogar o Baltazar ataca também já ataca aí já engatilha a ação ele rodou com vantagem aí que tá todo mundo com vantagem não é isso? pode ser pegou 23 3 15 pega rola de novo Baltazar Baltazar não tem vantagem ele tá fazendo ranged ah ele tá fazendo ranged mas pegou beleza mas com 15 eu pego isso é seco é 17 pega 17 pega já tirei ali o 9 então 4 também que é o na armory strike do Monk lá e deu deu uma batida e foi beleza Baltazar já vou rolar o dano só um segundo descreve então aí o Burlock como é que foi cara o Burlock deu um tipo um pareceu um dash assim né porque o Monk se move mais rápido né cara então ele já chegou assim com a cimitarra assim o passo desceu na cimitarra e aí depois ele já foi atrás com a mão em cima da Hydra lá assim beleza o Slick Ataque o Slick Ataque 4 level é quanto mais 2 D6 eu acho que é 2 acho que é 2 acho que no 3º level ele ganha mais 1 no 4º tá então o Baltazar ele pegou ali a besta dele se abaixou deu uma ajoelhada mira ali bem na Hydra dá 16 de dano 16 não 19 isso aí é ser 19 de dano Baltazar posso me esconder mestre cara Baltazar 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 corre pra cá Baltazar correu ali pra baixo pode ser Baltazar quando você deu aquela flechada ela foi certeira no olho da Hydra cara e na verdade atravessou pegou de um olho pro outro assim no meio da cabeça da Hydra e aquela cabeça ali tipo deu uma bugada e aquela cabeça morreu ela ficou pendenga no chão ali só tem 4 cabeças agora o dragão agora é um dragão de 4 cabeças foi ruim na real agora é o Baragó é ok o Baragó ele o Baragó se sente acelerado tá se sentindo ali rápido ele olha pro caracos dá uma estranhada assim mas dá de ombros então ele pelo clã do machado eu ando e bato vai caraca faz experimentos com o Baragó deixa gigante deixa rápido deixa vai vendo com as possibilidades primeiro ataque 18 pega mestre 18 pega segundo ataque putz rolou no 20 ah eu tenho vantagem né você tem vantagem opa yes vantagem daquele 17 nossa senhora não gritou pera lá você tem vantagem nos dois ataques isso tem vantagem em qualquer ataque 18 e 17 foi um ataque 18 beleza esse é o segundo 20 bom já pegou pegou dois é isso aí mesmo já peguei os dois vou dar o terceiro do rei vai 16 pega beleza pegou tudo Baragó cara venha na velocidade acelerada e desce o machado e tomo dano caraca vou pegar o calculador aqui peraí 13 nossa senhora e eu achava que o Fireball é bom dar o azuleiro peraí peraí 27 30 45 45 53 60 61 de dano 61 tu deu a vida do Tugor em dano cara esse esse é o mestre Baragó quando o Baragó bate com o machado explode é estilo todo por todo o corpo da Hidra é cara outra cabeça dela você cortou assim por baixo começou a sair sangue assim e a cabeça caiu também só tá com três só que tá com três cabeças só que nesse momento que vocês veem a segunda cabeça caindo vocês ouvem barulhos de passadas pesadas vindo do fundo do corredor aquele corredor lá do fundão eita cara e de repente vocês vêm saindo se apertando pra sair daquela brecha ali cara e já corre pra cima de vocês peraí e ela já vai correndo pra cima de vocês o que que já vai correndo mano é um casal uma outra um outro dragão de cinco cabeças e esse é vermelho e esse é um pouco maior do que a outra enfurecida enfurecida ela bate asas assim pra ajudar a ganhar velocidade ela e ela já chega ali e ela começa a distribuir mordida pra tudo que é lado uma no vamos lá quem que é aquele de cima ali é o Tugor uma no Tugor Tugor tem resistência a que? a dano né? físicos mordidinha e ele vai ele tá rolando dano automático não era pra fazer isso não peraí ele tá rolando dano direto aqui ele não pegou mas ele tá com vantagem porque tá flanqueando com a com a outra não é esse aqui 18 pega Tugor 18 pega então você toma 7 de dano de piercing veio já uma cabeça em cima do Tugor modeu ele ele vai atacar o o Baragor ah tá ok nossa senhora pegou então nem vou eu tenho que rerolar esse é isso? rerola esse crítico aí ok deixa eu dar mais uma aqui que a é a vantagem quanto que deu 16 dano da a dano já sai ali tá saindo 9 no burlock cara de repente vocês veem né aquele e de repente duas das cabeças olham assim e uma e uma dá uma baforada assim de cima pra baixo assim ela vai por cima do Tugor e do e do e do e do Baragor e e a outra essa baforada vai pegar na amiga ela tá dando de cima pra baixo pra evitar isso cara ela tá calculando ela tá calculando metodicamente ali não tem como não pegar milimetricamente esse breath quadrado tá saindo dali é muda fireball quadrada né cara eu falo eu vou falar tá no meio do desespero velocidade ou banimento rápido banimento apareceu ali e mais ela também manda outra pra esse lado de cá e essa aqui ela joga na horizontal fech ô louco caraca tá foda eu controlar aqui no multe tira esse lagartixa da era é qual é eu vou falar tullgor baragor burlock e aenus façam o save dex veste baragor sabe que tem 15 vantagem baragor baragor tem vantagem é por causa do haste é mestre diga o burlock não passou o aenus acho que passou 19 passa 19 passa mestre baragor prevê a chegada da hydra ele se vira defende todos os ataques quando ela manda o breath baragor se encolhe atrás do escudo e defende tudo eu não to mudando nenhum porque você tá com haste não não porque eu tenho o shield master boa boa passei no save então não tomo tanto nenhum very very nice bicho maldito vão mandar todos da sua raça para o inferno quase deixa que ele vai 15 passa tá 15 passa 19 passa 22 passa 7 não passa deixa eu dar o dano não dei o dano né primeiro que vai ter que socorrer é o burlock 18 perdão 15 passa passa 15 passa é o próximo foi a dracuida vermelha é o Tugor ah Enel você não tem que fazer concentração eu rodei ali ah você rodou já passei nos dois beleza por que dois é porque eu tenho o Warcaster eu tenho vantagem no roll de save com os Tugor cara Tugor olha para os lados assim vê que está cercado eu já cliquei duas vezes nem olhei quando saiu ele está cercado pelas hidras ele decide que talvez ser reckless nessas horas não seja melhor das ideias mas ainda assim ele está flanqueado né então é considerado flanque isso aí o que tipo as hidras estão flanqueando o Baragor o Tom o Tom o Tom agora e o Tugor então cara flanqueado já mesmo o Borlock bota o Borlock dentro de um quadrado lá ele está bem no meio de quatro quadrados ali ele está large ali então ele olha cara enche o peito reckless de novo cara já que já está flanqueado mesmo foi 17 no primeiro vamos Krita Krita bicho 22 tá bom é eu acho eu adiciono mais dois no dano porque eu estou em rage tá beleza deixa eu ver se é mais dois nível quatro é mais dois é isso então foi 12 mais dois 14 de dano na hidra aqui na frente Tugor olha para o Baragor Baragor dá aquele monte de ataque ele já sei onde tem que mirar ele vira e pff dá na outra cabeça com o Great Axe com tudo você percebeu o o o o o o que parte dos ferimentos da do bicho eles recuperaram tá você viu algumas das dos ferimentos dos cortes cortes do Baragor fechou um pouco aquele pescoço que tinha sangrado embaixo ele também meio que parou de sangrar fechou tá é é o é o o Tulgor mestre Baragor os ferimentos estão se fechando enfim ele fala isso mais rápido então chega a vez do caracas pelo amor de deus é mas que isso na real eu não tenho o que fazer aí eu só posso dar porrada é é o iNOS outra hidra né mano as ex eu tô é desculpa é importante isso eu tô na área de threat dela o caracas o caracas está na área de threat dela mas ele não está a melee range dela em referência ao Brandon eu não estou entendeu como assim porque assim tipo então a minha dúvida é o seguinte ela pode me atacar porque ela tem reach mas eu não estou em melee range dela então o meu range de spell ataque vai ter desvantagem ah tá você não tá em melee eu não estou em melee com ela mas eu estou na área de threat dela porque ela tem reach então isso é importante entendeu essa é a parada beleza eu quero saber eu quero saber de ti não não tá certo é isso aí beleza é nóis então o o o o se eu castar um negócio aqui ó você tá vendo a setinha aqui pega aqui pega na hidra pega pega porque aqui é um negócio de 10 de raio aí não vai pegar nem aqui nem aqui pega ninguém só pega na hidra tá trabalhando e 10 aqui só dá o aqui não tem ninguém vou catar um confractos com o centro aqui pra pegar nela aqui e vou usar o cadê aqui na ficha o destructivo ruat pra pegar o máximo de dano e vou castar o level 5 já que é pra desgraceira toda rolar aí vamos lá então com destructivo ruat shatter level 5 brandon já prepara a sua ação brandon é é é 48 é oi é como é destructivo ruat e a leva acima então são 6 vezes 8 48 e aí roda se ele tirar 17 ou mais ele toma metade só senão eu tomo 48 é save de que? não passou é constituição falhou então eu tomo 48 de dano beleza cara aquela explosão do lado do dragão de cima cabeça e ela ficou toda cortada cara toda cortada e amassada assim magoada do lado assim do corpo dela é o brandon ele vai atacar vai continuar atacando é eu só acertar isso aqui porque eu tentei ajustar isso mas ele não considerou ok é vamos ver se vai sair certo esse negócio eu vou o que atacar continua sem funcionar vamos rolar um d20 ah não oh não Brandon e aí você você tava atacando com o que um staff ah tem vantagem tá do lado do coisa tá do lado é verdade atacando milita tem vantagem totem do lobo rapaz oito oito não pega oito mas sei lá o que não vai pegar ok é eu só tenho quatro que points ainda tem mais um bicho não tá vou usar vou usar vou gastar um que point e vou usar flurry of blows e vou mandar dois ataques caracas já sabe o que vai fazer né caracas já sim tá e continua sem puxar um ataque vantagem vantagem em todos ah ok opa 17 pega e o outro ataque eita que quase foi 13 aí é mais destreza que é 3 pegou mais proficiência 15 então então vamos lá esse ataque desarmado é um de 4 contra mais monos de dex mais monos de dex nos 2 então 6 e 4 10 menos 10 beleza dá soco nesse dragão aí como é que foi esse burlock o brandon descreve isso aí cara ele ele foi com ele foi com com o staff quando ele foi acertar ele meio que ele né tipo caiu da mão dele aí ele tipo ninguém viu ninguém viu aí foi com foi com aquela aquele golpe né de tipo ele aproveitou que tava com as duas mãos livres agora né aí foi tipo 1 e 2 assim ao mesmo tempo quase e você viu que o bicho sentiu tá ele deu um deu um contorcida ali caracas mais alguma coisa brandon não sim não não não